Salve família, você está bom? No vídeo de hoje, bora tá resgatando aí o novo código que chegou com um shutdown que o pessoal deu aqui no lobby do Anime Last O código é o seguinte, vocês tem que copiar esse arroba do canal de vocês todo mundo tem esse nomezinho aqui, começando com o arroba caso vocês não tenha, é só vocês no caso ir nas configurações e eles sugerem pra vocês escolhendo um arroba que é o nome que é mais ou menos o que você vai ser encontrado esse é o nomezinho aqui e também tem que ser escrito aqui no canal do Blendspot pra conseguir tá resgatando o código, beleza? Aí vocês vêm aqui nos códigos coloca aquela arroba que a gente acabou copiando do canal e agora é só verificar também se o canal de vocês está escrito no Blendspot vai aparecer um botãozinho verde ó, realmente agora apareceu bora clicar aqui de novo que apareceu o código mas eu acho que tem que copiar o código, velho pronto, agora com o canal verificado bora tá podendo aí tá utilizando o código esse é o código, bem pequenininho o código eu vou tá deixando aí fixado nos comentários pra vocês copiar e colar lembrando que só pode resgatar se tiver verificado o canal de vocês e tiver inscrito no canal do Blendspot e tiver com o botãozinho aqui verde esse que vem fica aqui foi verificado já o canal e pode tá resgatando o código, beleza? e dá uma travadinha, velho exotic eita, acho que ele tá bugado, velho tá aqui em cima ele, o Xilong bora ver aqui no inventário deixa eu ver ele aqui cadê o Xilong? é ele aqui, ó Xilong tem alguma coisa de evoluir? tá pega tem que pegar as esferas do dragão pra evoluir o Xilong, velho pera ainda bora equipar ele aqui pronto ah, tá da hora ele real tá bem daorinha ele, ó tem uns gráficosinho bem da hora antes da gente testar ele deixa muito like que é muito importante aí pra o YouTube divulgar os vídeos se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal e bora pro showcase bora terá aqui o Asta pra colocar o Xilong bora colocar ele aqui em linha reta não sei como é que tá a range dele bora, pronto aqui GG ele custa 2k 650 pra colocar no mapa e tá pega o ataque dele, velho ele é híbrido ele ele tem o damage aí inicial de 1k 170 com alcance de 20 com um tempo de ataque de 6 segundos custando 3k 150 para o primeiro upgrade agora no primeiro upgrade ele passa a ter o damage de 2k 960 com alcance de 20 com um tempo de ataque de 6 segundos e custando 4k e 500 pra o segundo upgrade o ataque dele inicial eu pensei que era Aue mas não é uma rangezinha cone bem abertão a range dele bora dar aqui o segundo upgrade no segundo upgrade agora ele passa a ter o damage de 3k 390 com alcance de 20 com um tempo de ataque de 6 segundos e custando 7k e 500 pra o terceiro upgrade no terceiro upgrade agora ele passa a ter o damage de 6k 480 com alcance de 20 com um tempo de ataque de 6 segundos e custando 10k pra o quarto e último upgrade agora no quarto e último upgrade ele passa a ter o damage de 13k de 600 com alcance de 20 com um tempo de ataque de 6 segundos cara ele tá um personagem ruim pra não dizer horrível né mas ele tem evolução então com certeza a evolução dele vai tá boa porque é uma evolução bem daorinha que ele vai tá apresando aí das esferas dragão tudinha bora ver com o buff de range da idol quanto que ele vai ficar de range né vou ver aqui ó pegou na range dele pronto tá ganhando 15% e ele fica com quanto de range fica com 23 de range ah mas ele tá um personagemzinho cara pra que não tem nenhum personagem mesmo porque pra dizer que ele é bom ele não tá sendo bom não ele tá com a range bem abertona a range cone dele mas não é um personagem muito bom não se vocês quiserem que eu traga a evolução do xei long deixa muito likezinho aí no vídeo pra fortalecer pra divulgar mais o vídeo e até o próximo vídeo fui o vídeo